A nossa equipe com absoluta exclusividade se encontra no xadrez do terceiro distrito policial. O delegado Michel Sampaio informou a nossa equipe em absoluta primeira mão que houve uma tentativa de fuga aqui no terceiro DP. Olha aqui, esta é a porta de entrada do xadrez aqui do terceiro DP. Vários homens se encontram presos aqui à espera da transferência para o presídio de segurança máxima de Timor, o Jorge Vieira. Mas por que esses homens tentaram fugir aqui do xadrez? Tem muita gente aqui inocente que não fez nada. Fomos abordados no meio da rua, a polícia disse que ia levar para ser reconhecido pela vítima. Não fez isso, levaram a gente diretamente para a central de Fragante. Uma menina que veio me pedir cigarro que faz programa, nunca foi nem preso na vida dela. Eu tenho certeza que ela também não é de mexer no que é a lei. Eles trouxeram, chegou lá, ficou botando a menina, dizendo que a menina tinha dito que eu tinha roubado. E eu tenho certeza que eu não sei nem onde é essa casa, nem com essa televisão. Estou aqui de graça, porque eu não tenho precisão de fazer isso, de mexer no que é a lei. Mas para o delegado, por que esses homens tentaram fugir aqui do distrito? Bem, observa-se que dada a prática de inúmeros crimes perpetrados pelos indiciados que aqui estão amizados, anti-práticas de crime de roubo, tráfico de drogas, furto, parece que eles não gostam muito da perseguição penal. Ficar na frente de um promotor e de um juiz. Eu digo que toda pessoa que é autuada e presa nesse país necessariamente vai para a frente de um juiz e de um promotor. E infelizmente, oito almas que aqui estão recolhidas mediante decisão judicial, assim não queriam. Estragamos os planos deles, vão ficar recolhidos até a ulterior deliberação judicial. E serão levados para o Jorge Vieira? Sim. Tão logo seja feito o cadastro deles ao sistema de informação nosso, e seja feito devidamente os exames periciais, eles serão encaminhados ao presídio de Jorge Vieira. Mas também vão responder pela prática de crime de dano ao patrimônio público. Haja visto que a cela e a inspeção, o cômodo onde eles se encontravam misiados, né? Já foi devidamente periciado e vão responder pela prática de crime de dano qualificado. A entrevista com os presos, também com o delegado Michel Sampaio, falando dessa tentativa de fuga na lente, então na tela da TV Antena. Tchau!